Olá pessoal, tudo bem? Professor Damiro Luquezzi com mais um vídeo Damiro Responde, tá? Mas antes dê um joinha aí, curta nossos vídeos, curta nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, se inscreva no nosso canal, tá? E compartilhe com seus amigos também, tá ok? A dúvida de hoje é de Tiago Vinícius Cipriano do Facebook, tá? Ele diz assim, boa noite professor, qual a melhor parte de pegar da música para ver que tom que fica mais ajustado para a nossa voz? Então Tiago, isso é uma pergunta bacana, porque assim, eu acho que nunca apareceu uma pergunta dessa. Então é importante que surjam novas perguntas, novas dúvidas para a gente poder estar tirando e inovando, né? Porque muita gente sempre pergunta a mesma coisa e tal, então a gente precisa ampliar esse leque. Então obrigado pela sua participação aqui e deixar a sua dúvida, tá? É claro que a voz é uma coisa muito complicada da gente colocar e perceber o tom certo, a tonalidade. Então para que a gente pensa em tom, em tonalidade? Tonalidade o que é? É a altura das notas que você vai encaixar a sua voz. Então por exemplo, quando eu estou cantando uma música muito baixa, você percebe que você está cantando mais grave, então você tem que subir um pouquinho o tom para ela ficar mais confortável, tá? E quando você percebe que você tem que baixar esse tom, né? É quando você está gritando demais, aí você percebe que começa a arranhar a sua garganta, tá? Então eu vou dar aqui um exemplo, em cima da música Mãos, né? Do Zeca Pagodinho e Almir Neto, tá? O tom original é Lá Menor. Lá Menor é o tom que fica um pouco alto para mim. Então o que eu faço? Eu baixo para Sol Menor, eu baixei um tom. Então todos os outros acordes, você precisa mexer um tom abaixo também, tá? Porque muita gente pensa que é só trocar o primeiro acorde da música. Não, você tem que trocar o acorde da música inteirinha, tá? Por exemplo, ela está no tom de Lá Menor, então ela está aqui, ó. Então o que que acontece? Quando você começa a música e você percebe que está dentro de um padrão, assim, tudo bem, o início da música, né? Você começa a desenvolver essa parte, mas a principal é quando chega no refrão, né? É o refrão que você vai prestar atenção se você aguenta chegar até lá, tá? Tipo, em Lá Menor... Então você viu que eu já estou aqui fazendo um esforço maior, tá? Então, justamente é no refrão que eu percebo quando a música vai estar alta para mim ou não, tá? Mas algumas músicas aparecem de vez em quando, já logo no início já está alta para você e tal. Mas o refrão é o principal, porque se você começa alto, quando chegar no refrão, você já não aguenta mais essa altura da nota. Então é ali, o refrão é a parte mais importante para você descobrir se está alto ou baixo para você. Então você reparou aí que em Lá Menor, quando chegou na parte do refrão, eu tive que forçar um pouquinho, então isso para mim está alto. Então o que eu fiz? Eu baixei essa música um tom abaixo e fiz em Sol Menor, tá? Então em Sol Menor, para mim, fica muito mais agradável para mim poder cantar e não ferir as minhas cordas vocais. Então ela vai ficar assim, ó. Então você reparou que está mais suave aí, né? Mas a hora que chega no refrão, aí fica mais tranquilo para mim, ó. Em Lá Menor estava um pouco mais alto, né? Em Lá Menor estava... Porque Lá Menor está um tom acima de Sol, né? Então o tom original do artista nem sempre é bom a gente tocar no tom original porque às vezes não é o nosso tom. Então muita gente não sabe disso. Eu também, quando comecei, né? Toquei muitos anos errado. Eu ia no tom original do artista e acabava me ferrando porque acabava machucando todas as minhas cordas vocais porque o artista, ele tem um poder maior do que o amador porque ele pratica isso. Então a gente tem que encaixar o tom certinho de cada música para a gente ficar mais tranquilo, ok? Então espero que você tenha entendido e gostado desse vídeo, tá? E quem tiver mais dúvidas, comente aí embaixo deixe suas dúvidas para a gente poder estar fazendo mais vídeos como esse, ok? Valeu, um abraço! Se você quer aprender e se desenvolver no cavaquinho corretamente e sem perda de tempo conheça meu curso de cavaquinho 2.0 Um curso passo a passo e com o meu plano de estudos comprovado. Junte-se também aos milhares de alunos já formados. Então, te vejo lá!